e aí ó escrevendo olha aprendendo a escrever agora só falta ler né pai escreveu já aprendeu agora só falta aprender ler e aí galera tá vendo ó tá aprendendo até ler ó eu escrevi né que lê não sabe ainda mas mamãe tomou a caneta dele também não tem só a mamãe que a gente brigada aí pelos inscritos obrigada aí pela pela força né e ajuda nós a subir de nossa nossos inscritos nossas visualizações nossos engajamento né pai ainda não tem um diazinho para o povo né pai não é uma hora dessa nem acordado não foi quase meia-noite já mas não disse que vai dormir agora não porque do meu dia inteiro né vai trocando a noite pelo dia agora né pai não vou escrever vai ó a 1 e a fazer aqui né O que é isso aí, né? Ih, tu vai quebrar as pontas. Não, não descaneta não. Ele pode escrever, mas mamãe, deixa. Não, vai quebrar as pontas. Ele fica com medo das pontas. Oh, meu Deus. Olha aí, rapaz. Risca aqui, ó. Ó. Risca aí. Pega a caneta, risca. Hum. Tá. Não, não posso tirar? Não posso tirar a caneta. Você pode dar um trabalho pra sair? Tá bom. O papai vai desligar. Nem der, meu amor.